O dia do resultado do vestibular da UFPR está chegando. Na sexta-feira, 13 de janeiro, a partir das 14 horas, os candidatos podem conferir a lista de aprovados pelo site do Núcleo de Concursos, aplicativo mais UFPR ou pessoalmente, no Campos Agrárias, onde acontece também o banho de lama. E com os dias contados para a divulgação dos aprovados, a ansiedade de quem se dedicou o ano inteiro para ingressar na tão sonhada Universidade Federal do Paraná se torna ainda mais evidente. Para se preparar para o vestibular, Eric participou, durante o ano de 2022, do C7 nas escolas, cursinho solidário promovido por alunos da UFPR e realiza aulas pré-vestibular para alunos do terceiro ano do ensino médio. Para ele, a espera pela lista de aprovados é um momento de muita ansiedade. Você sente que é o momento que você vai ver que o seu esforço vai ser reconhecido. Então é um momento que você fica na espera mesmo, só se a pessoa fosse feita de gelo para não estar ansioso nesse momento. É algo que você fica com o coração acelerado. Mas não são só os alunos que estão contando os dias para o resultado. É uma ansiedade gigante. Talvez para a gente, no projeto, seja uma ansiedade maior ainda do que a dos alunos. Porque a gente soma a nossa ansiedade particular, a nossa ansiedade pelo projeto, com o nervosismo deles, de cada um deles. A gente vai somando, a gente quer um resultado positivo para todo mundo. Para cada um deles, a gente pensa individualmente. É um nervosismo muito grande, esse anseio pelo resultado, para ver que o esforço nosso e deles durante o ano valeu a pena. Durante o ano, as atividades foram intensas. Simulados, aulas e até experimentos para engajar os alunos nos conteúdos do vestibular. É um tipo de ensino que a gente não vê na escola. É um ensino vindo direto de alunos. Então eles deram várias dicas, não como professores, mas sim como próprios alunos que já estudaram e já passaram por todo esse processo, assim como a gente. Então foram dicas muito valiosas que ajudaram a gente demais para nos preparar para esse momento tão importante que nos levou a passar para a segunda fase. Criado em 2016, o C7 Nas Escolas surgiu com a ideia de auxiliar alunos de escola pública a ingressarem no ensino superior. O projeto, desenvolvido por alunos do setor de tecnologia da UFPR, foi se adaptando ao longo do tempo. Hoje, conta com a participação de estudantes de outros campos e universidades. Luísa, que está no C7 Nas Escolas há mais de quatro anos, entrou na faculdade com a ajuda de um cursinho solidário. Ela viu no projeto a oportunidade de ajudar outros alunos na mesma situação. Eu comecei a participar, na verdade, do C7 Nas Escolas, logo depois que eu entrei na faculdade, porque eu participei de uma iniciativa parecida enquanto eu estava na minha cidade, antes de me mudar para cá. E achei que era uma ótima forma de retribuir, né, eu ter conseguido ingressar na universidade. Então eu comecei, na verdade, como professora de história, porque era uma área que eu não gostava tanto, sinceramente, mas achei que ia ser uma oportunidade de continuar estudando também e de conseguir passar esse conhecimento para as pessoas mais novas se interessarem por algo que acaba sendo tão massivo, assim, dentro dos vestibulares. Mas o propósito, baseado nos ideais extensionistas da UFPR, é também aproximar esses estudantes do cotidiano da Universidade Federal do Paraná. O lema do projeto sempre foi promover a transformação social na vida das pessoas por meio da educação, né, então é muito mais do que só ensinar, só ajudar a passar no vestibular. A gente tem esse objetivo de levar uma visão da importância da educação para eles, mostrar como a educação pode transformar vidas, pode abrir portas, e como isso pode ser feito de uma maneira leve, uma maneira divertida, mais lúdica, e além disso, claro, aproximar eles da universidade. E é estar aqui, bem pertinho da UFPR, que faz a diferença na vida desse pessoal. Esse ano de preparação, acho que foi basicamente tudo. Eu não tinha nenhum ensino básico de como me preparar para isso, eu estava mais pela internet mesmo, não tinha conseguido aprender muito só com a escola. E aí, com o pessoal do C7 ajudando e passando todas as dicas, as formas de se preparar, as matérias, tirando todas as dúvidas, ajudando, eu acho que eu tive um norte, eu tive uma orientação muito boa, e isso me preparou para ter o conhecimento mais pronto para a prova e me ajudar a passar para a segunda fase. E se Deus quiser, entra na universidade também.